O seu passado é nóis na fita Qual você vai mandar pra gente ouvir aí? Antes de tudo eu queria agradecer mais uma vez a você, Adalto E dizer pro pessoal o seguinte, que eu tô preparando um repertório novo aí, né? O último CD que eu lancei foi com a dupla Ricardo e Barone Na época teve três músicas, tocou bastante em rádios aí Vou cantar um textinho de cada uma E já tô preparando, já tô em estúdio, já lançando Acho que até em junho mais ou menos, lançando um CD novo aí Quem é o seu padrinho aí? Tomazini? Tomazini, empresário, alfaiajo dos craques É, ele encantou isso também Eu vou cantar um trechinho de cada música que a gente trabalhou bastante na época, tá bom? Acho que você deve conhecer, vamos lá Eu tô bonito na foto Transado no batidão Na crista da onda De olho nas parades de empresário bão Eu tô bonito na foto Transado no batidão Na crista da onda De olho nas parades de empresário bão Eu vou contar pra vocês A história de um fogazão Nascido na cidade grande Paulista da gíria e alma do sertão Eu sou barone, galera Fanático por um rodão Comecei a vencer dos primeiros acordes do meu violão E Deus me abençoou Mostrando a direção E hoje eu canto bonito Na foto pra esse bobão E no passado, galera Queria ser jogador Sonhava acordado Vestindo a camisa do meu tricolor Mas Deus não quis desse jeito E deseou meu caminho Mudou meu destino Disse, esse menino vai ser um cantor E agora? Eu tô bonito na foto Transado no batidão Na crista da onda De olho nas parades de empresário bão Eu tô bonito na foto Transado no batidão Na crista da onda De olho nas parades de empresário bão Essa é uma delas, certo? A outra é uma romântica da Mito Eu te imaginei Mulher ideal E acabei assim Nesse vendaval Com meu coração Desprezado, humilhado Rua, lugar nenhum Sentimento atordoado Desvairado Sem destino algum E num peito Que já viveu dois Hoje não cabe E agora? Você foi a emoção Que eu nunca esqueci Com você do meu lado Aprendi ser feliz E numa ilusão Em que eu naufraguei Busco a todo instante O teu sorriso E não vejo você Esse é o barone Então, essa foi duas das músicas Que eu trabalhei bastante no OCD E tô preparando mais três novas Que por enquanto é novidade E assim que a gente tiver o trabalho prontinho Com certeza a gente vai dar uma passadinha Se você permitir, é claro Claro, com certeza E prepara uma música raiz aí Raiz? Os três cantar junto? É Vamos lá Pode ser Pode ser Já pode mandar aí Pra vocês cantarem junto Juntos aí Os três Pode ser? Qual é a música? Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai buscar várias vezes Telefone mudo Não pode enchar E essa aqui, vai lá Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E aí? E aí? Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Que gostou Vai de palmas O trio O trio Parada mole O trio Parada mole Barone, Péu, Tavares e Vanini É, de repente tem um trio aí, né? Exatamente Olha, parabéns Parabéns